Vivemos hoje em tempos de crise de identidade. As pessoas perderam o seu padrão de conduta, de comportamento. Hoje em dia, a aparência religiosa é muito mais importante do que a própria vida espiritual. E pensando nisso, o apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, deu alguns conselhos práticos que servem para nós até hoje. Primeiro conselho, resistência. 1 Timóteo 6,11 diz Primeiro conselho, resista ao pecado até o fim. Segundo, equilíbrio. 2 Timóteo 4,5 diz E falar disso em um mundo cada vez mais imediatista é complicado. A gente quer as coisas para a mesma hora. É como se estivéssemos em uma corrida. Não adianta a gente dar todo o gás que a gente tem no começo da prova. Porque no meio da prova a gente não vai ter mais condições necessárias para chegar até o fim. Por isso é tão necessário o equilíbrio. Muitas pessoas param no caminho porque elas dão tudo de si no primeiro momento e depois vão regredindo. Seja equilibrado em tudo o que você faz para você chegar até o fim. Terceiro conselho, perseverança. Segundo a Timóteo 3,14 diz Um verdadeiro cristão precisa ser perseverante na sua fé e deve estar afirmado na palavra de Deus. Ela é imutável. Ela não muda. Ela não se encaixa nos padrões hoje que a igreja tenta colocar para você. Seja perseverante. Seja constante na sua fé através da palavra de Deus. Às vezes fazemos tanto na igreja ou ajudamos tanto outras pessoas e esquecemos de nós mesmos. Fazemos tanto para Deus e esquecemos de fazer tudo com Deus. Que esses conselhos de Paulo a Timóteo sirvam para mim e para você hoje. Para termos resistência contra o pecado, equilíbrio em tudo o que fizermos. Principalmente, perseverança para continuarmos caminhando. Não deixe de cuidar de você mesmo. Não deixe de cuidar de você mesmo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.